Vou chamar a galera pro futebol, vamos ver quem aguenta, quem é que passa mal primeiro. Ô, Russo! Que isso, moleque! Qual foi? Bora jogar um fute. Agora? Aqui na capelinha. Capelinha? Calma mais rapidinho, tô descendo. Fechou, bora? Bora. Bora. Vambora. É esse uniforme mesmo que a gente espera pra jogar um futebol. Tá legal, pô? Tem meio ou não, tá? Tem meio ou não? Não. Caneleira. Também não. Bora, partiu. Nosso goleiro aí, nosso goleiro aí. Bora, bora, bora. Partiu, então. Nessa lua? Pela minha estrutura óssea, dá pra entender que eu jogava futebol bem. Ah, só e cebava. Não, eu jogava como atacante e fazia gol, parceiro. Não vem querer me desmerecer do futebol. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Vou te falar, se alguém passar mal, continua jogando mesmo assim. Vamos marcar por aqui, vamos ficar ligados, chico. Pô, não precisa mexer pra ninguém tocar a bola pra mim, não, hein, gente. Tá mole, não. Marca aqui, marca aqui, Rodrigo. Ô, Portugal, volta, Portugal. Sai daí, pô. Vai, vai. Olha o Rob. Ô, Robson, Robson. Vira, Robson. Ele tem problema, caramba. Volta, Rafael, volta. É isso? Tu, Guedot? Rafael, Rafael, Rafael. Boa, André. Ah, ah. Sim. Ei, 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 ei. Ei, ei. Valeu. Ei, ei, ei. Para, pô. Vai ganhar a bola, Rafael, tô velho. Chama o porquê? É nosso, André. Que bolão. Olha aí. Chuta, Rafael. E aí, vai, 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 vai. Deixa não, deixa não. Vai. Fica, cara. O Russo, o nome dele é Almir. Ele é um dos piores goleiros da história. Eu não sei quem resolveu colocar ele. Cara, sabe o que eu tô pensando aqui? A gente filmando agora, jogando bola. E a gente já filmava as nossas coisas. E a gente criou um canal e a gente gravava vários vídeos. E postava uns vídeos, merda, mas que a gente amava. Pela câmera do Leandro que você pegou e quebrou. Não foi eu que quebrei, não. Não lembro disso, não. A gente filmava coisa que a gente não existia ainda o local lá para colocar o vídeo. E a gente ia assistir e depois ia apagar, fazer uma história. Não tinha outra fita para gravar? Se tivesse isso, hoje era uma relíquia, brother. Nem tinha memória para isso também, as paradas de antigamente. Quem não tinha muita memória nessa época era o Russo, mas a câmera até... Mas eu filmava também, tá? Acho que eu tô pegando a pesada que eu tive. Tá, pra caralho. Mas gostei da disposição de cada um aqui de jogar um futebol maneiro com a gente. Mas também escolheram o time errado, né? Botaram os caras com gordura zero do lado de lá e botaram a gente fumante aqui. Aí, achei falta de respeito de vocês, hein, mano? Isso aí tá errado. Vamos dividir isso melhor da próxima vez, hein? Ninguém vai tocar na batata não, comra a batata aí, pô. Agora. Educação? Agora. Nunca teve? Depois que eu cansei em dois minutos ali, fritura, eu parei. Tô enjoado. Pô, mas falar nisso, falar em batatinha e tudo mais, a gente jogou futebol, tá tomando gelinha aqui, a gente podia fazer um churrasco, hein, pai? É mesmo. Ih, caralho, podia mesmo fazer um churrasco? Vem casa. Vem casa? Dá pra fazer lá? Pode ser na laje, pô. Pode ser na laje? Fechou, churrasco. Aí, rapaziada, churrasco aqui, vambora? Bora, bora, bora.